Em um período curto de tempo, nós já tivemos alguns jogos da nossa vida. Concórdia, Chapecoense e agora estamos tendo mais um jogo da nossa vida. Esse jogo é muito importante. 17 de março de 2021. Para muitos a Copa do Brasil já começou faz algum tempo, para outros já vai começar. Hoje, começa a nossa história. A Copa do Brasil é uma competição marcante pra caralho. Marques e pra caralho. Por quê? Porque é o patamar. Você está olhando para o cara aqui, para o seu adversário direto aqui, e é ele que pode derrubar, ou você vai derrubar ele. Essa é a décima primeira vez que o João Ivi está disputando a Copa do Brasil. A décima primeira. Das dez vezes, a grande paga aí vai ficar na primeira fase. Inclusive é o último. Por três vezes, foi o final da segunda fase. O João Ivi, o Big Red, grupo de tradição, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. E só uma única vez, uma única vez, passaram na segunda fase da Copa do Brasil. É diferente para os caras lá, os caras aqui na cidade? Ah, pode ser. Para a gente é história também. Para a gente é história. Para a gente é fazer diferente. A gente é querendo que a gente está aqui, porque as coisas vão acontecer diferentes. Lutamos pra caralho por isso. Ou você renovou o seu contrato pensando que ia acontecer igual esse ano? O que seria isso diferente? É a gente que define qual que é o nosso destino. O próximo destino é Joinville, ônibus. Nove horas de ônibus. A gente vai definir como é que a gente vai fazer isso em nove horas. Se vai ser com alegria, mas depois outra vez, ou não. E o que é que cada um desejo aqui, eu tenho certeza disso para o companheiro, é que isso é uma viagem longa vai ser. Mas com alegria, velho. Com alegria. Leva-se no Rio de Janeiro a alegria pra casa, que faz diferença pra caralho. Fui joão, amizadeira. Fui joão. 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 Comece tudo a que jogo de vocês. Se for preciso, dá lá no fundo, dá lá na paralela, ganha território, tranquilidade, começa de novo. É o jogo de inteligência, rapaziada. E vai ganhar o jogo quem quiser mais. Se eles quiserem 10%, eles ganham, mas não vão ter. Porque a gente vai ter 110. Boa! Boa! Vai, vai, vai! Aí, quem? Boa, vermelho com a bola. Sem luz! É diferente, diferente, muito diferente Bora, 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 bora Vambora, estimula a lei, velocidade Vambora Vambora, vambora Rapaziada, vamos com tudo, vamos buscar, vamos sair daqui Vamos buscar, vamos buscar Bora, vamos buscar Todo mundo sabe a importância desse jogo pra gente aí, de correr do ano Vamos fazer bem feito Vamos com a intensidade e caração que a gente fizer, rapaziada Pra jogar, pra defender, pra tirar a bola, pra entrecer Não vamos dar brecha não, velho A gente tá acostumado, todos os ambientes nós já vivemos De ser campeão é gostoso pra caralho De não classificar, de perder A gente se sente, pô, impotente Com aquele sentimento Pô, e o si? Se eu tivesse fazer Deixa o si, cara Não deixa o si fazer parte desse grupo aqui não Desse momento não Puta, ah, Charles E se eu tivesse feito a cobertura Nós não tínhamos tomado o gol? Não, cara É 90 minutos pra gente fazer o que a gente não tem feito, mano É um jogo só, não tem amanhã Passa por hoje Os caras não podem querer mais que a gente, velho Os caras, porra É o primeiro jogo dos caras no campeonato Foda-se Se vai jogando, não quero saber Eu sei o que a gente é capaz de fazer Eu sei o que a gente é capaz de fazer O que a gente é capaz de fazer O que a gente é capaz de fazer O que foi feito Agora a gente vai falar Agora a gente vai ter que se resolver do jeito que resolveu Do jeito que ficou agora Somou pra fazer Somou pra resolver também Tá certo? Pensa só no jogo agora que se foda Vamos vermelho aqui Vou tirar o DG Vou colocar o Diogo Fazer 2 de 4 Tá? Já vi pela esquerda Diogo pela direita A gente não tem conversa Que não sair daqui com a vitória 8 Sair daqui Passar É isso que a gente merece Independente da potência Hoje tem que ser nós Acabou Bora 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 Vai dar nós Bora Obrigado Vai no limite É jogo de superação Independente do que aconteça É nosso Bora Vamos todo mundo É no limite Mais 45 A gente concorda o objetivo Depois a gente tem que competir demais A gente tem que competir demais Não se entrega Primeiro tempo já serve o Dialex A gente tem que competir demais Não se entrega Vamos Vamos Bola que tá no nosso pé Começou a disputar Se impõe Bota o corpo Bola no corpo Os caras sentando a bola Fazer a falta Cabeça boa Cabeça boa Nós vamos passar Vamos Cabeça boa Não vamos entrar na pressão dos caras não Vamos entrar no ritmo Nós temos que impor nosso ritmo Confiança no companheiro do lado Escuta o companheiro do lado E vamos impor nosso jogo Nós vamos entrar lá dentro Nós vamos sair Passar a gratificação Vamos lá Vamos ver o jogo Rapaziada Vamos levar a situação aqui Eu com o Marcinho A gente virou um jogo Um time totalmente mais difícil do que esse Um a menos E a gente virou Se a gente não tomar um gol A gente tá cansado A gente nem precisa virar Entendeu? Se a gente não tomar um gol A gente tá três jogos sem tomar gol Depende da gente O problema é que quem arrumou Fomos nós Agora saiu Os que resolver Bora Boa 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 Oi Boa 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 Vou fazer, vou fazer! Tem que puxar! Tem que puxar! O que é isso? Isso! Boa! 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 Eu falei que tem alguns problemas como nós. Poder somos nós. Vamos ver com todo mundo, como o Pé de Pé todo mundo. E nós fomos lá resolver um problema. O que foi feio, não interessa, estamos classificados. Entendeu? E erros são para serem refletidos e não cometidos novamente. Então vamos se abraçar, vamos comemorar, refletir, que a gente tem uma viagem de volta abençoada. Quando eu voltei lá no intervalo, eu falei, rapaziada, o banqueiro pode ter todos os defeitos, mas ele não supou um jogo, ele corre pra caralho, velho. E eu falei, vamos correr por ele. E a gente se doou como o grupo, como o Cassio falou, foi feio, foi na raça, foi, mas ganhamos. Estamos classificados, futebol que importa é resultado, é passar de fase, nós estamos lá. Entendeu? Isso aí, rapaziada.